Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno. Estamos aqui hoje iniciando um curso gratuito para você que se prepara para o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. Hoje nós passaremos a analisar o regime jurídico dos policiais civis da União e do Distrito Federal, ok? Importante ressaltarmos que esse regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal está previsto no seu edital por meio da lei 4878 de 1965 e percebam que ao exigir essa legislação, o edital coloca toda a lei, não menciona ali quais artigos, quais capítulos, quais sessões que estão sendo cobradas desta lei. Portanto, nós vamos estudá-la por completo, tá bom? E a ideia é que a gente discuta aqui através de vídeos todos os artigos desta lei e também vamos fazer isso com todas as outras legislações. Então, basta você procurar no meu canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, né? E você busca as playlists que nós vamos criar ao longo do tempo a respeito dessa parte de legislação. Pensando nisso, o que nós fizemos? Com base nessa parte de legislação, todos esses tópicos aqui, nós estamos criando questões, tá? Lançamos um curso chamado Legislação Específica da Polícia Civil do Distrito Federal. São 200 questões comentadas e inéditas, no mesmo estilo da banca, sobre toda essa parte de legislação. Para você adquirir esse curso é muito simples, é só você passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Hoje, então, nós vamos começar a discutir sobre o regime jurídico, começando com o artigo 1º a respeito da atividade policial. Olha só o que diz o artigo 1º. Esse artigo 1º vai trazer o objeto desta lei, tá? Esta lei dispõe sobre as peculiaridades do regime jurídico dos funcionários públicos civis da União e do Distrito Federal, ocupantes de cargos de atividade policial. Então, a gente sabe que esta lei vai trazer as disposições sobre o regime jurídico desses funcionários públicos civis que ocupam cargos de natureza de atividade policial, tá bom? O artigo 2º prevê que serão policiais civis abrangidos por esta lei os brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano previsto no sistema de classificação de cargos pela lei 4.483 de 1964, com as alterações constantes da lei 4.813. Então, aqui nesse artigo 2º fala sobre a abrangência desse conceito de policial civil. Então, vai também abranger aqui aqueles brasileiros legalmente investidos em cargos do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano, tá? Então, serão policiais civis abrangidos por esta lei também esses que exercem cargos de Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano. Bem, para os efeitos desta lei é considerado funcionário policial o ocupante de cargo em comissão ou função gratificada com atribuições e responsabilidades de natureza policial, tá? Que foi meio... trocou seis por meia-doze. Então, o que é um funcionário policial? Aquele que tem atribuições e responsabilidades de natureza policial, tá? Artigo 3º. O exercício de cargos de natureza policial é privativo dos funcionários abrangidos por esta lei. Ao longo do estudo desse regime jurídico, né? A gente vai trazer e tratar de muitos conceitos, muito importantes para a sua prova. Então, não perca os vídeos posteriores, tá? A função policial, fundada na hierarquia e também na disciplina, é incompatível com qualquer outra atividade. Então, busca-se dois princípios muito importantes no exercício da função policial. Quais são? Hierarquia e disciplina, não se esqueçam disso, tá? E a incompatibilidade que existe com o exercício de qualquer outra atividade, tá? A precedência entre os integrantes das classes e séries de classes do Serviço de Polícia Federal e do Serviço Policial Metropolitano se estabelece básica e primordialmente pela subordinação funcional. Então, eu gostaria que vocês pegassem o marca-texto e colocassem aqui, porque essa palavrinha subordinação funcional, ela vai aparecer muito ao longo dos nossos estudos, tá? Então, a precedência entre os integrantes das classes se dá por esta subordinação funcional, tá bom? Hoje, nós estudamos do artigo 1º ao 5º. Não percam os vídeos posteriores. Bons estudos para vocês, fiquem com Deus e até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí, arroba Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com.br Um grande abraço e até mais! E no Facebook, www.facebook.com.br 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 E no Facebook, www.facebook.com.br